Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Sou a professora Elisa de Português. Hoje vou auxiliar o oitavo ano de, no período da tarde, da Escola Municipal Domingos Fugli. Na atividade 2, semana 5, de 8 a 12 de março. A atividade 2 faz parte da apostila 1. Essa apostila 1 é referente ao mês de março. Nossa atividade 2 também está na página 2. Os assuntos da nossa atividade são poema e letra de música, correto? Muito bem! Temos aqui o poema primeiro. O nome desse poema é Soneto Desbundado, bem criativo. Quem é o autor? Ulisses Tavares. Então vocês vão ler esse soneto com calma umas duas, três vezes. Antes de eu passar para as questões, eu vou explicar o que é um soneto. Soneto, tá? Nem todo poema tem, vamos dizer assim, formato de soneto. Soneto é uma estrutura fixa, tá? O que é um soneto? É um poema composto por quatro estrofes. Duas com quatro versos e duas com três versos. Essa estrofe, aqui ó, que tem quatro versos, chama quarteto. E a estrofe que tem três versos, chama terceto. Então, o verso é cada uma dessas linhas. Um, dois, três, quatro. Quatro versos, quarteto. Um, dois, três, três versos, terceto. Terceto, ok? Muito bem, vamos às questões. São duas. Eu quero saber, o tema do soneto, qual é? É a poesia, as regras, as complexidades dos assuntos ou o leitor? Ou seja, a menina com quem o eu lírico fala. O eu lírico é uma espécie, vamos dizer assim, de pessoa que fala dentro do poema. Tá? Ele fala tanto com o leitor ou dentro do próprio poema. Ok? O tema é uma das alternativas. Correto? Dois. Há uma afirmação inadequada em. Quer dizer, errada. A, B, C ou D. Uma dessas alternativas é inadequada. É uma afirmação errada. Então, você vai assinalar qual dessas afirmações você acha que é a inadequada. É apenas uma. Ok? Muito bem. Leia a letra da música abaixo de Tulipa Ruiz e responda as questões. Eu procurei a música na internet e eu vou colocar um pedacinho da música para vocês ouvirem. Combinado? Eu já volto. Rapidinho. Naquele curião, mora um persegueiro. Em todo roxo e mal, tem sempre um jasminheiro. Todo ventre, carrega uma painela, tem sempre um colibre. Que gosta de jatova. Que gosta de jatova, veja a flor, é... Aguas de Ipê. Cada andorinha é lotada. Cada andorinha é lotada, tipo e erro. João de Paulo acolhe o eucalipto. A ordem das árvores não altera o passarinho. 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 Dessa letra de música. Combinado? Se você tiver alguma dúvida sobre alguma palavra que você não sabe o significado, dá uma procuradinha na internet. Combinado? Vamos lá. Questão 3. O título do texto, a ordem das árvores, faz referência a... Qual ordem? Dos pássaros, das palavras, das espécies de árvores ou das espécies de pássaros? Tá? Uma das alternativas. Agora presta atenção no número 4. Compare os dois quartetos. Estrofes com quatro versos do texto. Pode-se afirmar que... Nós vamos ler primeiro. A combinação das palavras, embora diferente, não altera o sentido. Dois. A ordem das árvores não altera o passarinho. Mas a ordem das palavras pode alterar o sentido. Três. De um quarteto para o outro, as palavras que nomeiam, dão nome aos pássaros e às árvores, trocam sua função sintática na oração. Função sintática. Função sintática. Quem lembra? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, etc. Quatro. No primeiro quarteto, nos quatro primeiros versos, a combinação pouco usual, não comum, das palavras, produz um efeito estranho. Muito bem. Quatro afirmações aí. Está correto o que se afirma em... Presta atenção. Está correto. Só a 1? Você acha que está correto? A 1 e a 2 apenas? Ou? Você acha que está correto? A 1 não, mas a 2, a 3 e a 4. Ou você não acha nem a A, nem a B, nem a C. Você só acha que só está certo, de acordo com o texto e com a música, a 3 e a 4. Então, assim, ó. Dessas aqui, quais são corretas para você? Só a 1? A 1 e a 2? Ou a 2, a 3 e a 4? Ou a 3 e a 4? Certo? Esse teste tem que ler com mais calma, tá? Uma dica. Eu aconselho você ler, por exemplo. Leu a número 1. Você acha que é certa? Você põe um certinho com lápis. 2. Ah, você não acha que é certo. Você põe um x. Aí, 3. Sei lá. Você achou que é certo? Você põe um certinho. E você achou que a 4 é certa? Você põe um certinho. Aí, você vê. Se os 3 certinhos, ou 2 certinhos que você colocou aí em cima, batem com uma das alternativas. Combinado? Muito bem. Se não der certo, você tenta de novo. Leia de novo. Ok? Muito bem. Temos aqui um último poema. Porquinho da Índia. Manoel Bandeira. Leia o texto com calma e responda a última questão. No poema, o uso dos diminutivos. Porquinho, bichinho, limpinhos e ternurinhas indica. Essas palavras pequenininhas aí. No texto do porquinho da Índia. Ela indica o quê? Afetividade, desconsideração, deboche ou insatisfação. Uma das alternativas. Correto? Muito bem. Ótima semana de estudo a todos. Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.